Vai. Amém. Pá. Galera, mais um vídeo aqui do canal. Exatamente, aqui é o quinto vídeo da série. No último vídeo a gente minerou bastante. As nossas farms cresceram bastante, né? Tem problema nas nossas farms de galinha. Morreu? Não. Não, a nossa farm de galinha cresceu totalmente, né? Deve estar cheio de ovos. Nossa, velho, quatro ovos. Mais ovo, tá? Ataquei vários, mano. Acho que eu vou matar umas galinhas. Mata não! Vamos, já deu um tapa em todas! Mano, é porque a gente... Mano, ah, eu sei uma coisa. Mano, eu acho que eu vou fazer um funil, velho. Eu acho que eu vou fazer um funil e vou colocar debaixo desse negócio de galinha. Ai, meu Deus, quase matei ela. Aí, as ovos dela, quando a gente matar ela, vai ir pro funil e a gente vai pegar no baú, que vai estar meio que aqui. O que é? Mano, deixa eu tirar esse escudo. Agora esse escudo tá me incomodando. Tá quase quebrado, tá me incomodando. É, eu fico mais ouro, tá? Tá, tá cala. Vou abrir pra você. Outro escudo. Eu tô precisando, mas eu já tô quase destruindo. Ah, mano, eu tô jogando várias vezes em fora. Meu Deus, 10 ovos! É atrás de uma vila. É que a gente pegou numa vila esse negócio aqui. Essas best funil, essa a gente também pegou numa vila. Essas camas também. Cara, como que a gente só vai ter... A gente teve diamantes antes de ter uma cama. Doideira mesmo. Gente, eu tenho uma picareta de diamante. 10 ovos, mas eu sou a pessoa mais arada do mundo. Eu não consegui nenhum, gente. Consegui só um. No último. Meu Deus do céu. Deixa eu... Como que vai se forneando esse jogo? A, B? Cara, pelo menos, tipo, é assim. Hum, hum. Ota. Ota! Hum, hum. Não é possível. Que hopper? Ah, precisa de baú, é mesmo. Deixa eu me esquecer. Eu vou fazer vários hopper pra ajudar a gente pra ajudar a gente não ter que ficar caindo nas galinhas pra fazer as coisas. Você pode fazer uns baú também? Não muda. Não muda. Quer fazer baú? Hum? Tá. Quantos episódios você acha que essa série vai ter, João Vitor? Sei lá. Acho que vai ter uns... 15. Quantos baú você quer? Ah, sei lá. Acho que... Sei lá. Quando você fizer, tá bom. Eu vou fazer dois. Como é que eu vou fazer? Eu fiz três aqui. Como é que eu fiz? Dá pra ser... Eu já tô pronto com o crafting. Dá pra ser os baú aí. Dá pra ser os baú? Não, só... É, só... Dá pro baú, dá pro baú. Ai, que porcaria. Eu caí no negócio da galinha. Sério, eu dei um pulo. Como que eu consegui dar um pulo sobre a cerca, velho? Tá. Ah, mano. É meio difícil, velho. Porque eu tenho que colocar os hoppers conectados pra um baú. O que eu acho que vai ser aqui. Não! Galinha, sai daqui. Galinha, vagabundo. Sai daqui. Ah, mano. Vai ficar isolada. Porque eu não vou ser... Ai, meu Deus. Galinha chata. Mano, foi... Todo mundo tá vindo pra cá. Gente, é pra cá. Pega... Ô, João Vitor, pega uma... Pega uma semente e leva as galinhas pra aí. Boa. Nossa, sai. Tô dando bundada, né? Mano, eu tô com baú. Tô com baú. Mano, eu vou tacar a semente ali, ó. Tá? Toma aqui a semente. Pronto. Nossa Senhora. É mesmo. É mesmo. Sai daqui. Merdaria. Os galinhas vagabundo. Galinha vagabundo. Galinha vagabundo. Galinha vagabundo. Galinha vagabundo. Galinha vagabundo. Mano, eu tô muito pagada nesse jogo. Mano, sério. Co... Sério. Nossa Senhora, velho. Mano, sério. Coloca uma semente na sua mão. Não vou matar todas. Sério. Põe uma semente na sua mãe. Não vou matar todas as galinhas. Põe a semente na minha mão. Nossa, mano. Eu vou matar a galinha. Tem muito pintinho aqui. Pelo amor... Não, vem pra cá. Vem pra cá. Não é, velho. Não é possível. Ih! Ó, pela vaca do céu. Vai. Mano, eu vou matar umas galinhas. Tá galinha demais. Galinha demais. Vai embora. Galinha, velho. Mano, eu dou um tapa na galinha. Ainda quer. Sério. Vai, Thiago. Aproveita. Eu chamei quase todas. Aquela galinha. Aquela galinha burra. É muito burro. Tá, vai ficar uma presa lá. Tá bom. As burras. Parulado. Tem duas galinhas. Galinha presa. Uma burra. Nossa, os galinhas. Mano, não, não. Tem galinha caindo em cima do funil. Não. Água. Elas estão entrando tudo lá dentro. Tá, infelizmente. Esse funil não tá comentado pra nada. Infelizmente. Esse funil tem... Nossa senhora. Olha as galinhas vagabundas. Nossa senhora. Pronto, matei 15 galinhas. Que raio. Eu não sei. É piada. Mano, tá cheio? Vai embora. Não quer matar... As galinhas pequenas, não. Mas vai embora, bicho burro. É bicho burro. Vamos ver. Pela. Tem galinha dentro de mim. Tá, mano. Não acho que... Calma, deixa eu fazer uma coisa aqui. Mano, não tem como... Não tem sacanagem mesmo. Ah, não, mano. Não entra, velho. Não entra, velho. Mano, eu vou matar todos que entrar. Esse burro de entrar. Matou. Você matou a manhã ali, Thiago. É, mano. Não é, mano. E as galinhas lá? Essas galinhas... Olha o tanto de galinha que tem no roque. Bora, porque senão elas vão cansar de colher com a minha semente. Não vão, não, velho. Porque é do jeito que tá... São aqui, velho. Tem que fazer... Tem que fazer um túnel pra cá, porque eu sou burro. Eu não quero, hein, velho. Eu vou acabar de cagar o ovo. Ah, mano. Essas galinhas... É, não. Esse funil também tá de sacanagem. Esse funil tá de zueiro, minha cara. Cara, eu coloco esse funil na posição. Ô, funil, você é burro, velho. Você nunca vai ficar num baú, mano. Olha, olha. Ô, mano, esse funil é burro, minha. Esse funil é bêbado. Pronto, mano. É, bora, minha. Não, sério, velho. As galinhas burras. Tem 15 galinhas. Uma galinha ficou bugada dentro de um funil. Agora não disse, você não consegue colar com a minha semente? Mano, mas esse funil é burro, né, mano? Deixa assim. Nossa senhora. Mano, vamos dormir amanhã. Vamos dormir. Ah, depois a gente tenta isso. Eu gastei 15 ferros, hein, ó. Mano, é sério. Essa galinha é muito burra. Eu já matei a maioria e as galinhas não pararam e ficam perto de mim. Tipo, mano, é igual você vê uma pessoa na sua frente matando todo mundo. Aí você vai lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Galinha é burra. Muito burra. Mano, não tô conseguindo ver esse negócio. Meu Deus, a maioria foi pra errar. Vem cá. Mano. Tá. Ah, não. Não tá. Tá. Pronto. O funil parou de ser burro. Ô, galinha, você vai ficar aí preso mesmo. Então tá. Pronto. Fica aí preso. Mano, sério. Eu vou prender esses galinhas, mano. Vem, vem logo. Sai daí, pô. Ai, que bom. Ai, agora, agora, agora. Eu tô me torcendo pra mim. Não, eu já consegui. Eu já consegui. É que, meu amor, bugou aqui. Sai, tá? Eu sei, bugou. Tô entrando. Porcaria, vagabundo. Mano, sai. Mano, vai ficar preso, então. Ah, vai cagar. Quem ficou preso? Vai pra esse funil. Vai pra esse funil. Vai pra esse funil. Que vai pro baú. Pronto, tá funcionando. Isso aqui você tá com a terra. Tá funcionando. Vamos? Uma galinha dropar um ovo? Meu Deus. Tá, a maioria das galinhas, como elas têm problema mental, vamos, vamos. Mano, sai da frente, Júlio. Sai da frente. Júlio, quebra aquele bloco que eu vou chamar as galinhas. Quebra aqueles blocos que eu vou chamar a galinha. Vem, 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 galinha. É porra. É porra. Porra. Calma aí, mano. Eu vou quebrar. Vamos tentar. Calma aí. Mano, eu vou matar vocês. Agora sai. Agora, mano, coloca... Tenta fazer essas galinhas. Vem, 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 vem. Vem, pula. Pula um monte. Aí, vai, Thiago. Ai, que bicho burro. Vem, não é... É campeão. É campeão, é campeão. Mano, 10 minutos pra fazer uma coisa, que as galinhas burras ficavam... Não, mas tem 34 ferrozinhos esquentados. Eu vou roubar o ferro das pessoas. Roubou o ferro da pessoa? Não, mas tem 34 ferro. Eu roubei. É o seu. É o seu, Thiago. Não, o meu tava aqui em cima. Eu acho que ele lara o Davi, mas o Davi não vai participar desse vídeo aqui, então eu vou roubar o dele. É esse, Thiago, hein? Roubar o Davi. Eu tenho dois packs de redstone. Se eu precisar, me liga. Tô ligando. Hum... O que dá pra eu fazer? Eu quero ter... Galera, eu acho que eu quero fazer alguma farm. Você quer fazer alguma farm? Bora. De quê? Eu não sei. Aqui dali é mais ou menos uma farm. Porque, ó... Se as galinhas fizeram negócio, a gente vai pra esse buraco aqui, que eu vou fazer uma escada. E a gente pega os itens, né? Praticamente uma farm. Ai... É burro. Sai pra escada. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Tá, a maioria dos... Sai. Tudo mundo, tudo mundo. Galinha. Aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá me vendo. Tô me vendo. Vem. Vem. Esse é ruim de fazer uma farm de galinha burro. Mano, é porque a gente não consegue abrir o baú. Boa. Ai, quem dá, velho? Boa. Mano, calma aí. Calma aí. Aguenta aí. Eu vou tentar fazer... Lá, carpete. Não faz. Vai. Thiago, aproveita. Aproveita, meu filho. Eu prefiro... Eu prefiro... Eu tenho que fazer... Não, não é possível que a galinha consiga passar. Tá, essa daqui vai morrer, velho. Pode matar ela, Thiago. Pode matar ela. Não, vou deixar ela crescer. Ela vai ficar aqui em perigão. Não, ainda não. Pronto, velho. Acho que agora não passa, não, né? Não, ainda não. Tá. Mano, mas depois você quer fazer uma farm de vaca, porque vaca é mais fácil, né, mano? Vaca dá mais comida. Quer as galinhas? Eu vou matar essa galinha bem fina, ó. Ó, galera. Aqui, deixa eu pegar essas canas de açúcar, que eu peguei bastante aqui, velho. Bastante cana de açúcar. Deixa eu plantar o resto aqui. Uma galinha. Ó, cara. Eu fiz 18 papéis. Tá bom. Uma voz. Você quer fazer farm de vaca? Bora. Precisa de quê? Isso. Semente? Não, precisa de trigo. Pode pegar os trigos da plantação, né? Calma aí, eu vou pegar... Eu vou pegar umas 15 redstone sua. Eu só vou pegar 15 redstone sua, porque eu quero ver as coisas que dá pra fazer. Se dá pra fazer, tipo, observador. Que aí eu vou fazer uma farm de galinha que, tipo, mata galinha instantaneamente. E fica bem mais fácil, né? Ah, eu tô com medo de pegar os trigos da plantação. Eu vou pegar um dropper, né? Não sei o que fazer. Pistão, né? Mano, você quer ter um pet? Eu tenho... Eu tenho name tag. Você quer ter um pet? Pega o trigo, pô! Ih, eu peguei 10 trigos. Tá. Tô com bastante trigo. Vou procurar... Me ajuda aqui a procurar uma vaca. Calma aí, não. Pode procurar, que eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer um lugarzinho pra vaca, né? Porque tem que ter lugar pra vaca. Tô fazendo que eu vou procurar uma vaca. Não vai ficar... Não vai ter duas coisas... Dois bichos, não é negócio. Vai ter vaca e galinha burro, não é negócio. Aí é mais do que o humano consegue aguentar. Né? É. Cara, eu sou muito... Se for ovelha, tá bom também. Eu tenho trigo, vacinhas, apareça. Eu tenho trigo, vacinhas, apareça. Eu tenho trigo, vacinha. Cara, eu sou muito burro. Eu nunca faço uma pá, machado. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu nunca faço. Aqui, ó. Pronto, uma pá aqui, ó. Quebra as coisas rápido. Cai igual uma merda. Eu não faço pá, não sei por quê. Eu vou fazer uma pá aqui, ó. O drama. Ai. Tem vidro, vai destruir, né, Lu? Eu não gosto, eu tenho aqui. Mas eu gosto. Mas eu não, mas eu sou você. Mandirinha, você falando de você? Tá, bandirinha, fala assim. Calma, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai deixar mais fácil. Eu tô com medo de sair de perto da casa e se vender. Então, se dá barra aqui. Se dá barra aqui, se encontrar uma. Mãe, cadê você? Seu minha cara. Não, não tem vaca aqui. Fez um túmulo sem querer. Não tem vaca aqui, não. Nesse mundo, galera. Não nasce vaca, infelizmente. Eu devo ter matado poucas vacas nessa série. Deve ter. Deve ter. Deu dois quilômetros. Acho que já unbeu dois quilômetros. Não tem nenhuma vaca. Nossa. Ó, metade da gal... Todas... Metade das galinhas fugiram. Todos pediam fugir. Todos... Fugiram? É burro. Se fugir, você é burro. Mano, o bicho é tudo burro. Fica com meia de abelha. Abelha. Fica. Abelha não mata, não. Só se for no mar. Aleluia. Toma. Vem. Chama a vaca? Achei uma. Você sabe onde é o caminho de casa? Aqui. Sabe onde é o caminho de casa? Não, só tô andando. Com o abelho, acho que é cá. Não, não sei. Com o abelho. É, o ovelha lá em carne. Mais uma. Calma aí. Não. É, o diabo? Não. Não, não. Ela é muito lenta. É. Cara, pra onde você tá indo? Pra casa é pra cá. Tá bom, então. Pelo. É mesmo. Pra casa é pra cá. Tá ali a casa. Tô vendo. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu vou... Vem aqui, vaca. Vem aqui. É, não vai esquecer de subir uma montanha, não. Deixa eu fazer um caminho aqui pra ela. Anda! Placa do céu! Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vai, vaca. Leva ela. Leva ela. Vai. Você tem... É... É pra cá, Thiago? Sim, vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vai, eu vou deixar a vaca seguir você. Vai, vaca. Vai, vaca. E você sabe que a gente precisa de duas vacas, né? Eu vou... Eu vou... Eu, 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 um parco, não. Aqui! Um parco! Qualquer animal que vem... Mano, olha aqui. Olha a velocidade do parco, o branco vai com a velocidade da vaca. Vem, porco. Vai, vaca, vaca. Vem... Vem, vaca. Vem, vaca. Não, vaca. Vem, vaca, vaca. Nossa, o povo foi embora, mano. Estão burro. Vem, vaca. Vem, vaca. Não, Thiago! Você que24 é mor Sharon? Vem, vaca aí. Vai, vaca vai. Vem, vaca vai. Vem, vaca, vaca. Vem porco Porco vagabundo Filho da bunda Olha eu vou matar essa vaca Mano Eu vou matar esse porco que nem anda O cara tá bêbado Olha essa vaca Parece que ela não consegue andar mais Vem 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 Que? Nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa senhora Não Corre, 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 corre Aqui A vaca é o portão aqui Vem Rápido Nossa Vai pra cima Tenta pegar a vaca Nossa senhora Nossa senhora Nossa velho Tá dando pra ver Assim não dá Tem até spider joke Aqui Matei tudo Ah mano Também Tem mais que o humano consegue Cadê o porco velho Cadê o porco Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Aqui porco Vem porco Vem porco Vem porco Não me mata zumbi Sério Só bota ela no lugar Só bota ela no lugar Que eu fiz Bozumbu Não Ah não Não é pra cá não Não vem porco Aqui porco Vem porco Vem porco Vem porco Dentro de casa Vem porco Ai tem que quebrar as portas Nossa Bateu no porco Calma Vem porco Vem porco Vem porco Boa O porco Tá em casa Vamos porco Não 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 porco Não porco Vem porco Vem porco Calma ai Tô tentando fazer esse porco ruim Vem porco Vem porco Aqui porco Aqui porco Aqui porco Aqui porco Aqui porco Que porco Porco bom Você é porco Nossa senhora Porco idiota Para Para Não Aqui para Tem que ficar aí Não Calma ai Deixa o porco ai Não deixa O porco vai ser nosso pet Vamos lá Que Nossa senhora Vem porco Quebra ai Quebra Vem porco Ai você sai 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 Eu consegui Porta preso Mano Esse porco vai ser nosso pet Esse porco vai ser nosso pet Ai O cara Vou fazer Vou roubar o O Davi Eu posso roubar o seu Sabe Eu vou roubar o seu Davi Vamos ver que o Davi Está na chamada Por isso que eu vou roubar o seu Peguei Você não vai nem querer Você não quer nem mais participar Da série Tá galera Vocês ouviram do bom e velho Clayton Mano Como que faz bigona Nesse Minecraft Merda Galera O vídeo não vai ficando por aqui Eu vou fazer o O nosso pet Eu vou colocar o nome dele Nossa Fiz Maldita Fiz o item mais caro Do Minecraft Cara pra cara O nome dele vai ser Esse daqui Não Dois não Dois Esse daqui vai ser O nome do porco Do Dezgold Agora isso não vai Calma aí Calma aí Sai Medas Não Bandei cenoura em casa Mano Agora ele vai ficar com a gente Né Midas Nossa Não mano Ele vai ficar Ele não vai sair não Depois que eu coloco Na mtag dele Ele não sai Ele vai perto Ó Nossa Se prendeu o bicho Tadinho Tá bom Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Falou E Tchau Tchau